Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Regis e hoje eu vou tentar fazer um molhinho de pimenta. Vou usar essa pimenta aqui que vocês podem ver. Eu não sei que espécie que é essa pimenta, vou chegar lá mais perto. Ela parece a pimenta biquinho, mas a pimenta biquinho é doce. Essa daqui é super forte. Eu vou começar branqueando ela ali na água fervente. Então eu já estou aqui do lado com uma bacia fervente de água, né? Uma panela. Vou transferir toda essa pimenta para essa vasilha com água. E aqui já está a nossa pimentinha branqueada, vou colocar ela agora ali na água gelada. O branqueamento da pimenta é bem rapidinho, em torno de uns 30 segundos. Para preparar, como vocês podem ver, eu tiro todo o cabinho dela. Eu não tiro a semente porque ela é muito pequena, então não tem jeito. Mas aí eu tiro todo o cabinho dela. E agora, enquanto eu vou preparando ela aqui, eu vou deixando aqui do lado os vidros para esterilizar. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para vocês, se alguém souber que tipo de pimenta é esse, pode falar aqui nos comentários que eu sou muito curiosa. Ele nasce sozinho no quintal de casa e a gente já conhece ele há muitos anos. Ele é muito bonitinho, parece a pimenta piquinho, mas é forte para danar. E como eu disse, enquanto a pimenta está ali, eu vou deixando aqui os vidros fervendo para esterilizar com o pano por baixo ali, para depois eu poder colocar as pimentas aqui dentro. Aqui eu já juntei junto com as pimentas, um tomate, duas cebolas e alguns dentes de alho. Dois maiores e o resto tudo pequenininho, então nem conta tanto. Agora eu vou picar e vou dar uma leve refogada na cebola e no alho. Aqui eu coloquei um fio de azeite, refoguei um pouquinho a cebola, agora eu vou colocar o alho. Então aqui eu deixei ele refogar só para ele dar uma perfumadinha e já vou desligar. Agora aqui coloquei no liquidificador o tomate, sal a gosto. Vou acrescentar aqui meia xícara de vinagre para ajudar a bater. E eu já vou bater aos poucos, eu vou bater primeiro o tomate, depois eu vou acrescentar a cebola com alho e por último a pimenta. Só esse molho de tomate com cebola está um cheiro delicioso. O cheirinho está muito bom, mas eu aconselho vocês quando abrirem o liquidificador não chegar com o nariz logo lá em cima não, porque senão esse vapor de pimenta pode queimar, tá bom gente? Mas o cheiro está delicioso. E aqui estão os nossos frasquinhos de pimenta já prontos. O que acharam? Gostaram? Se sim, curtam o vídeo e compartilhem. Agora eu vou fazer um outro molhinho com uma outra pimenta que eu ganhei ali. Vou ver se dá para mostrar para vocês também. Espero que tenham gostado. Ah, eu ia dizer que esse molho aqui ele ficou bem, como que eu posso dizer, bem consistente. E eu experimentei, tá forte pra caramba! Vocês sabem que eu não sou aquela pessoa que usa muita pimenta, né? E como eu disse, essas... Resolvi acender a luz para ficar mais fácil de ver. Essas são as pimentas que eu ganhei. Essas daqui eu não conheço. Então eu vou fazer um molhinho com elas também, mas aí eu vou mudar um pouquinho a receita daquele que eu acabei de fazer. Pessoal, até nesse ponto aqui eu fiz igual o outro molho, tá? Agora que vai ficar um pouquinho diferente. Depois que eu refoguei o alho e a cebola, agora eu vou refogar junto a pimentinha. Pra ver se eu consigo deixar ela mais fraca. Nossa, cheirosa! Nessa receita eu não quis colocar o tomate. E como é bem pouquinha coisa, eu coloquei o... Gente, fugiu o nome não... O vinagre até mais ou menos na altura das pazinhas ali. Pus um pouquinho de orégano e acrescentei o nosso refogado. Agora eu vou bater. E aqui está pronto. Fiz uma anarquia. Espero que tenham gostado. Sabiam que a pimenta faz muito bem pra saúde? Caso queira que eu fale mais sobre isso, é só deixar aqui nos comentários. Curtam, compartilhem, deixem suas receitas também nos comentários. Até a próxima. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.